Hoje vamos falar sobre um grupo de animais que todo mundo acha que conhece, os herbívoros. Você sabe o que eles comem? Se a resposta for folhas, você quase acertou. Na verdade, não é só isso que eles gostam, e também não é uma opção deles não comerem outro tipo de coisa, mas sim uma necessidade, não entendeu? Então assista esse vídeo até o final e saiba tudo sobre os animais herbívoros. Ah, e o urso panda, você tem certeza que ele é herbívoro? Quer descobrir? Então, põe na vinheta! Os animais herbívoros não escolhem só comer vegetais à toa. A dentição e o sistema digestório são preparados para isso. Os dentes conseguem triturar perfeitamente as fibras e estes alimentos, e os intestinos das espécies são mais longos para otimizar a digestão. Alguns destes animais são frugívoros, que preferem os frutos. E também existem os folívoros, que gostam mais das folhas. Ah, e os ruminantes, que são aqueles que mastigam, engolem, e depois o alimento volta novamente para a boca, e eles continuam mastigando, fazem parte do grupo dos herbívoros. E se você pensou em uma vaquinha como um animal ruminante, você está certo. Mas não são somente os bovinos que ruminam, existem diversas espécies. Você sabia disso? As girafas, por exemplo, também são ruminantes. Os cervos, ovelhas, lhamas, camelos e muitos outros animais também fazem parte deste grupo. Se você não sabia desta informação, já taca o dedo no like! Os herbívoros precisam de muita comida para conseguirem a porção de nutrientes necessária. Por isso, eles ficam a maior parte do tempo comendo. E os maiores deles, como os elefantes, ficam quase 20 horas por dia comendo. Impressionante, hein? Os herbívoros possuem uma importante função para a natureza, com a dispersão de sementes. Uma perita no assunto é a anta. Ela é conhecida como a jardineira das florestas, pois percorre longas distâncias na natureza e espalha por onde passa as sementes dos frutos que come. E o bom nisso tudo é que as sementes já contam com a porção necessária de esterco, se é que você me entende. Agora olha só essa curiosidade. Você com certeza já ouviu falar que o urso panda come muito bambu. Então muitos acham que ele é herbívoro. Mas na verdade, o panda gigante é onívoro. Isso mesmo, a dieta dele é composta 99% por bambu, que é o prato preferido. Mas o 1% que resta, ele se delicia com ovos, insetos e roedores. Essa informação vale muito o seu like, hein? E se você quiser um vídeo sobre os onívoros, comenta aí embaixo. Ah, e se não for inscrito no canal, inscreva-se. O nosso canal é um ursinho bem pequeno e fofinho. Mas com sua ajuda, vamos nos transformar num urso panda gigante. Mas nós continuaremos bem fofinhos. Compartilhe aí com todo mundo que você conhece. E muito obrigado por assistir este vídeo. E até a próxima, aqui no Animais e Mais. Tchau, tchau, meu querido ser humano.